O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos e também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de mil famílias e missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações. Pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste Exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões Missionários da Última Hora Unindo o Brasil para Evangelizar o Mundo Meus irmãos, paz do Senhor! Ao Deus eterno, toda honra, glória e louvor, porque Ele é bom e a bondade dEle dura para sempre. Que bom que mais uma vez a trombeta missionária está tocando na nação brasileira e reunindo em Camboriú o Exército Missionário da Última Hora. Minha gratidão ao pastor Zilmar Miguel, Deus abençoe pelo convite. Irmã Maria Inês, sua esposa, também representando aqui toda a diretoria da Igreja dos Gideões. Pastor Adriano, Deus abençoe todos os companheiros. A alegria está com o pastor Giovanni, com o pastor Abner e com toda esta família querida. Louvar a Deus pela vida de todos os missionários. Deus em Cristo abençoe na cidade de Camboriú, Deus abençoe o prefeito Elcio, Deus abençoe o vice-prefeito, pastor Júnior Cardoso, Deus abençoe. Também louvar a Deus por todos os vereadores e autoridades presentes. Louvar a Deus pela convenção catarinense, na pessoa do pastor Nilton Santos, dignamente representado pelo meu amigo, pastor Sérgio Melfior. Deus abençoe, alegria em revê-lo. Que bom ter aqui amigos desta convenção. Pastor João, quanto tempo, hein, pastor João? Também pastor Hebron, Deus abençoe. Pastor Natanael, Deus abençoe. Pastor Moisés, Deus abençoe. Todos aqueles que fazem parte desse trabalho. Minha esposa querida que está comigo, Juscelia, Deus abençoe. Somos casados há 25 anos, temos dois filhos que devem estar ligados lá na nossa cidade. Guilherme, Gustavo, que são nossas heranças. Amamos vocês. Louvar a Deus pela vida também da minha mãe, da minha sogra, da nossa família. Aqui, eu sei que há muitos pregadores e eu quero, nominando alguns, saudar a todos. Pastor Lorinaldo Miranda, Deus abençoe. Pastor Jonathan Carlos, Deus abençoe. Esse camarada prega muito, gente. Amanhã ele vai pregar lá no pavilhão à tarde, vai tremer tudo. Eu, coisa boa, vá lá ouvir. Também, pastor Alex Gonçalves, outra bomba de Deus. Tenho certeza que Deus vai usar poderosamente. Pastor Juliano Fraga pregou ontem. Meu Jesus, glória a Deus. Também, pastor Rafael Raini, Deus abençoe. E todos os que fazem parte desse trabalho. Deus abençoe de uma maneira muito grande. Quero convidá-los para a leitura bíblica. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Capítulo de número 4. A minha alma engrandece ao Senhor. Eu quero aqui, de maneira muito especial, enviar saudação à igreja que faço parte e presido no interior de São Paulo. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Mojimirim. Nós chamamos carinhosamente de Adbem. Esse povo que há seis anos eu tenho cooperado. Uma igreja maravilhosa. Uma igreja abençoada. E, como eu disse a eles no nosso culto de ensino, terça-feira. Eles que estão me enviando para estar aqui. Então, Deus abençoe. Amamos Adbem. Vamos lá. João, capítulo 4. Versículo de número 4. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu o evangelista João. João, capítulo de número 4, versículo de número 4. Leio a palavra de Deus. Aqueles que encontraram João 4, 4. Por favor, digam amém. Amém. Está escrito. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vou reler. E era-lhe necessário passar por Samaria. Este ginásio está lotado. Eu queria pedir a sua ajuda. Vamos ler todos juntos. Este ginásio é abençoado. Leiamos. E era-lhe necessário passar por Samaria. Tome seu assento por gentileza. Deus, do alto da sua graça, poder, autoridade, misericórdia. Se agrade de nós. E continue falando ao nosso coração. Para esta noite, eu quero ministrar-lhes a palavra que recebi do Senhor com o seguinte tema. Fazendo missões na terra dos indignos. Para esta noite, o tema que Deus colocou no meu coração é este. Fazendo missões na terra dos indignos. Quando lemos o Evangelho segundo escreveu João. Logo entendemos que o autor deste Evangelho. João, filho de Zebedeu e Salomé. E também irmão de Tiago. Ambos, João e Tiago, foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus. Para comporem o colegiado apostólico. Porém, antes disto, eram pescadores no mar da Galileia. Diz o texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Que Jesus, após vencer a tentação do deserto, vai para junto do mar da Galileia. Chama Pedro. Chama André. E adiantando-se um pouco à frente. Vê dois irmãos. João e Tiago. Juntamente com seu pai, Zebedeu. No barco, consertando as redes. E eles, agora, vão ouvir o chamado. Jesus o chama. E imediatamente, eles deixam o barco. Deixam seu pai. Para seguir ao Rei Jesus. Me chama a atenção. Que apesar de estar em Israel. Jesus, ali está. Onde se localizavam. As maiores escolas de ensino religioso da época. Que formavam para liderar a religião hebraica. Muitos. Porém, Jesus decide escolher. Para serem seus discípulos. Homens comuns. Nos ensinando. Que a capacidade humana. E o status religioso. Não são requisitos fundamentais. Para a escolha do Senhor. Deus escolhe quem quer. Levanta quem quer. Usa quem quer. Toma quem quer. É por isso. Que Jesus disse. No Evangelho de João. Capítulo 15. Versículo 16. Não foste vós que escolhestes a mim. Mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei. Para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Sabemos que o apóstolo João. Vai acompanhar a trajetória do ministério terreno de Jesus. E posteriormente. Escrevendo uma das suas epístolas. Ele dá um testemunho emocionante. Primeiro João. Capítulo 1. Versículo 1. Diz. O que era desde o princípio. O que ouvimos. O que vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado. E as nossas mãos. Tocaram. A palavra da vida. João está dizendo. Eu ouvi ele. Eu vi ele. Eu parei para prestar atenção nele. Mas eu tenho um privilégio. As minhas mãos tocaram nele. As minhas mãos tocaram. A palavra da vida. Ora. João. Por causa do chamado que recebeu de Cristo. Vai ser duramente perseguido. Pelo imperador domiciano. Que após várias tentativas. Frustradas. De matá-lo. Vai por fim. Sentenciá-lo a morte. Na ilha de Pátimos. Ou ao exílio. Na ilha rochosa. E inóspita do mar Egeu. Chamada Pátimos. Que na época. Era uma colônia penal. Da qual. Ninguém voltava. Quem ia para Pátimos. Morria em Pátimos. Quem ia para Pátimos. Perecia em Pátimos. Porém. Em meio ao exílio. Naquela ilha. João. Não pode receber a visita da família. Não pode receber a visita dos amigos. Não pode receber a visita da igreja. Todos estão privados. Mas eu entendo. Que podem privar o ser humano. Mas quem vai deter Jesus. De ir aonde ele quiser. Jesus. Vai visitar João. O Cristo vivo. Vai descer na ilha de Pátimos. E vai revelar para ele. Mensagem para a igreja. João está em Pátimos. E eu creio. Como ser humano natural. Pensando. Será que é meu fim? Será que acabou para mim? Será que não tem mais jeito? Mas de repente. Vem Jesus dizendo. O homem te sentenciou. Mas na tua vida. A última palavra não é do homem. A última palavra é minha. Eu entendo. Que é contrariando a normalidade das coisas. João. Vai regressar da ilha de Pátimos. E vai estar na igreja de Pátimos. Concluindo o seu ministério. E ele dá testemunho dizendo. Por causa da palavra do Senhor. Eu fui mandado para Pátimos. Mas no dia do Senhor. Eu me achei em espírito. E quem está em espírito. Ouve a voz do Senhor. E ele diz. Quando eu me virei para ver. Eu vi sete castiçais de ouro. Mas no meio dos sete castiçais. O semelhante é o filho do homem. Quando eu o vi. Caí a seus pés como morto. Mas ele me disse. Pondo sua mão direita sobre mim. Não tema João. Eu sou aquele que vive. Fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todos sempre. E tenho nas minhas mãos. As chaves da morte e do inferno. Eu digo a você. Que lugares projetados. Pelos homens. Para vergonha. E para morte. Quando Deus quer. Se tornam lugares. Para a glória do Senhor. Alguém joga José. Na prisão do Egito. Dizendo. Vai morrer lá. Não. A prisão. É um trampolim. Para ele ser governador. Alguém joga. Sadraque, Messarque e Abednego. Na fornalha. Dizendo. Vão morrer lá. Não. A fornalha. Se tornou lugar de passear. Com o quarto homem. Alguém joga Daniel. Na cova dos leões. Para que ele perecesse. Mas naquela noite. Até o leão. Jejuou. E quando pela manhã. O rei foi para a cova. E pergunta. Daniel. Será que o teu Deus. Pôde te livrar? Daniel brada. Do lado de dentro da cova. Vive. Ó rei. O meu Deus. Enviou o seu anjo. E fechou. A boca. Do leão. João. Na ilha de Patmos. Era para não voltar. Mas voltou. Receba uma palavra. Da parte do eterno. Esta noite. O que fizeram. Para te dejudicar. Para te destruir. Vai ser a plataforma. Que Deus vai usar. Para te honrar. Para te abençoar. Para te sustentar. Era para você morrer. Vai morrer não. Meu filho. Deus ainda tem coisa grande contigo. Vai morrer não. Minha filha. Deus ainda tem coisa grande contigo. Digo. Que existem situações. Na vida dos servos de Deus. Que o Senhor. Não revela que iremos passar. Nem tampouco diz. Como é que Ele vai nos livrar. Mas entenda. Quando a situação chega. Deus já está pronto. Para dar o livramento. Deus não diz tudo o que vai acontecer. Deus não revela como vai fazer. Mas eu me lembro. Do evangelho de João. Capítulo 13. Versículo 7. Jesus disse. O que eu faço agora. Você não consegue entender. Mas depois. Você entenderá. Sabe o que Deus está dizendo. Eu não revelei a luta. Nem revelei como vou dar o escape. Mas quando a luta chegar. Eu já tenho vitória. Para te entregar. Deus já está pronto. Para entregar o livramento. O apóstolo João. Provavelmente. Entre os anos 85. E 95. Depois de Cristo. Vai escrever. Dos livros que temos. No cano sagrado. Do novo testamento. Cinco. E são eles. O evangelho de Cristo. Segundo escreveu. João. Primeira. Segunda. Terceira. Epístolas de João. E por fim. O livro do Apocalipse. Observe uma coisa. Quando João. Volta da ilha de Pátimos. Provavelmente. Todo o colegiado apostólico. Já havia descido a campa fria. Pedro já estava morto. Tiago já estava morto. Paulo já estava morto. Todo o colegiado. Apostólico. Já havia perecido. E quem sabe. Alguém olha para João. E diz. Só sobrou você. Diziste que é melhor. Mas quem é chamado por Deus. Entende. Quem já morreu. Já cumpriu o propósito de Deus. Mas quem está vivo. Tem que cumprir até o fim. Daniel Berg. Não vai voltar. Gunnar Vingre. Não vai voltar. Pedro. Não vai voltar. Tiago. Não vai voltar. João. Não vai voltar. Mas eu e você. Estamos aqui. É conosco que Deus conta. Entenda uma verdade. Deus disse para Josué. Josué capítulo 1. Versículo 2. Moisés. Meu servo. É morto. Você acha que Deus disse para Josué. Tira férias meu filho. Vai para casa. Desista desse negócio de pregar. Desista desse negócio de fazer minha obra. Não. Deus disse para Josué. Levanta. Tu. E todo esse povo. E atravessa o Jordão. A jornada de Moisés acabou. Mas a tua não. Eu não quero saber quem morreu. Se Deus me deu vida. Eu estou pronto para fazer o que Deus quer. Voltando nossa atenção para o capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu. João. Temos aqui. Uma aula prática de Jesus. De como devemos. Realizar. A obra missionária. O texto que usamos. Para a base da leitura. Foi. João 4.4. Que diz. E era-lhe necessário. Passar por Samaria. Podemos declarar. Que na vida de Jesus. Passar por Samaria. Mais do que uma necessidade geográfica. Era uma necessidade missionária. Jesus não foi. Passear em Samaria. Ele foi. Fazer missões em Samaria. Então. Eu acredito. Olhando para um ambiente mais amplo. Dar entendimento a esta mensagem. Vale a pena. Olhar o contexto histórico. Onde os samaritanos. Da época de Jesus. Estavam inseridos. Vemos que. Na separação. Dos dois reinos. Na época de Roboão. Filho de Salomão. Ficaram separados. O reino do norte. Do reino do sul. E. O reino do norte. Vai ter como sua capital. Samaria. E a população. Do reino do norte. Se afasta. Do único e verdadeiro Deus. Por influência. De reis malignos. Homens que Deus permitiu reinar. Mas que não deram valor. A vontade de Deus. Cito dentre eles. Jeroboão. Que era um idólatra. Todo idólatra. Trai maldição. Onde chega. Segundo. Baaza. Que era um assassino. Deus tem. Misericórdia do teu povo. Mas. Temos o pior deles. E não é o pior. Porque eu estou dizendo. É o pior. Porque a Bíblia diz. É Acabe. Acabe. Além de se casar. Com a maligna Jezabel. Trouxe o culto a Baal. Para os termos de Israel. Primeiro livro dos reis. Capítulo 16. Versículo 30 diz. E fez Acabe. Filho de Honri. O que era mal. Aos olhos do Senhor. Mais do que todos. Os que foram antes deles. E sucedeu que. Como se fora pouco. Levar sobre si. Os pecados de Jeroboão. Filho de Nebate. Ainda tomou por mulher. Jezabel. Filha de Etibaal. Rei dos Sidonios. E foi. E serviu a Baal. E se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal. Na casa de Baal. Que é de ficar em Samaria. Samaria tem casa de Baal. Samaria tem casa de demônio. Agora deixa eu dizer uma verdade para você. O diabo pode até levantar. Um Acabe infiel. Mas no mesmo tempo. Deus levanta um Elias fiel. Para dizer para toda a população. Se Baal. Pode provar que é Deus. Sirva a Baal. Não é só servir a Baal não. Baal tem que provar que é Deus. Vamos para a prova. A Bíblia diz que tem oitocentos e cinquenta. Profetas aliados. A Baal. A Zera. Fazendo sacrifício. Eles têm seis horas. Para ver o fogo descer. Baal pode ter estapa. Baal pode ter casa. Baal pode ter profeta. Mas fogo Baal não tem. Fogo Baal não tem. Depois de seis horas. Lá está o Elias de Deus. Sozinho. Mas quem anda com Deus. Não está sozinho. Você com Deus é maioria. Coloque a mão no ombro de alguém. E diga. Você com Deus é maioria. Lá está o Elias. E a Bíblia diz. Que em uma oração. Que dura menos de trinta segundos. O fogo do céu cai. Sai da frente Baal. Você pode ter estátua. Você pode ter casa. Mas quem manda no fogo é Jeová. Quem manda no fogo é Deus. Leva a gasubi de quiá. Larabando queima na gandana. Larabando queima na gandana. Aleluia. Aleluia. No tempo do cativeiro Assírio. O povo de Samaria. Vai sofrer um golpe muito pesado. Pois o imperador Assírio. Traz para dentro de Samaria. A mistura de povos. E por causa desta mistura. O povo do reino do sul. Que é Judá. Com capital em Jerusalém. Se tornam a vista deles. Os samaritanos. Um povo impuro. E indigno. Primeiro. Segundo reis. Capítulo 17. Versículo 24. Diz. Que o rei da Síria. Trouxe gente de Babel. Gente de Kuta. Gente de Ava. Gente de Amate. Gente de Sepharvaim. E fez habitar. Nas cidades de Samaria. Isto vai gerar. Um preconceito. Tão poderoso. Que é historicamente. Historicamente. O preconceito dos judeus. Contra os samaritanos. É tão forte. Que é no tempo de Estras. Quando o templo de Deus. Vai ser erigido. O samaritano. Chega dizendo. Deixa a gente ajudar. Deixa a gente participar. Nós vamos adorar o vosso Deus. Estras. Josias. E toda a liderança. Dizem para eles. Não. Vocês não tem. Como participar. Da construção. Do templo. Do nosso Deus. Tanto que os samaritanos. Vão levantar. O monte Xerizim. Diante de todos estes fatos. Históricos. Percebemos. Que o relacionamento. Entre judeus e samaritanos. Ficou marcado. Pelo preconceito racial e religioso. Onde os judeus diziam. Que os samaritanos. Eram indignos. De participar da adoração a Deus. Porque era uma nação. De raça misturada. E não judeus puros. Ainda no tempo de Jesus. Essa animosidade. Entre judeus e samaritanos. Permanecia. E havia se agravado. Piorou. Pois os judeus. Tinham os samaritanos. Como indignos. De tal forma que. Chamavam-os. Referiam-se a eles. Como cães. Um povo sem valor. Uma gente. A ser desprezada. Um povo inútil. E sem importância nenhuma. Por isso. Jesus. Entrar em Samaria. Também era perigoso. Pois os samaritanos. Eram violentos. Violentos. E hostis. Contra os judeus. Lucas. Capítulo 9. Versículo 51 a 53. Diz. Que Jesus está indo para Jerusalém. E manda os discípulos. Arrumar pouso. Numa aldeia de samaritano. Quando os samaritanos. Olha. Diz aqui não. Aqui Jesus não pousa. Aqui ele não fica. É judeu. Está indo para Jerusalém. Cai fora. Conosco não tem vez. Aqui não tem brecha. Pode cair fora. Os samaritanos. Todas as vezes que podiam. Pegavam os peregrinos de Jerusalém. Com violência. Com assalto. Alguns morreram. Agora. O que me chama atenção. É que com toda esta carga. De preconceito racial. E religioso. Mesmo correndo perigo de entrar. Num território hostil. Mesmo sob o risco. De não ser aceito. Nem compreendido. Mesmo podendo ser criticado. Por ir ao encontro. De um povo indigno. Jesus. Rompe as barreiras. Transpassa as fronteiras. E chega em Samaria. Queira o diabo ou não queira. Jesus vai chegar. Na terra dos indignos. Queira o diabo ou não queira. Jesus vai romper. As barreiras do preconceito. Queira o diabo ou não queira. Jesus está entrando. Em territórios inimigos. Queira o diabo ou não queira. Jesus vai invadir. A era das trevas. Queira o diabo ou não queira. Jesus está chegando. E o diabo vai ter que dar marcha ré. Queira ou não queira. Alabacandorobacandalaika. Dá um chacoalhão em quem está do teu lado e diga. Te prepara. Jesus está chegando na terra dos indignos. Te prepara. Jesus está chegando. Na terra dos indignos. Amada igreja. Nesta noite. De maneira simples. Dizia eu para Jesus. Lá em casa. Segunda-feira. Sentei sete e meia da manhã. Para meditar na palavra. Para conseguir pregar aqui. Me levantei da cadeira. Seis e meia da tarde. Onze horas. Mergulhado no texto. Estudando o texto. Orando. Jejuando. Pastor Zilmar. Chamou aqui uma campanha. De 21 dias de jejum. E nós lá em Mojimirim. Acompanhamos o campo todo. Do dia primeiro. Até o dia 21. De abril. Nós estivemos em jejum. E eu pensei comigo. Dia 21 acabou. Quando está na noite do dia 21. Jeová diz. Jeju amanhã de novo. Eu disse. Já te dei 21. Jesus disse. Você me deu o que você quis. Agora vai me dar o que eu estou mandando. Fui para o jejum na segunda. E pensei. Terça-feira estou livre para cair na comida. Porque se tem uma coisa que crente é profissional. É comer. Se quer. Esses dias eu estava em uma festa. De um dirigente de congregação de Mojimirim. O irmão gritou. Pastor. Tenho contra filé. Eu disse. Não sou contra o filé. Não. Eu sou a favor do filé. Manda o filé. Que eu sou a favor dele. Mas. Quando eu fui pensar na terça-feira. Jesus disse. Jeju a terça-feira de novo. Pensei comigo. Jeová. Ou eu estou muito fraco. Ou o senhor quer um negócio diferente. E eu fiz. O que Deus mandou. E quando eu obedeci a Deus. Deus me mandou observar. Três verdades. Que quem faz missões. Entre os indignos. Precisa saber. Preciso da tua oração. Eu vou entrar num território delicado. Vou entrar numa batalha. E já vou logo dizendo. Ei. Ô criticador de internet. Não perde tempo comigo não. Que eu não leio o seu comentário. Não me importo com o seu comentário. Tô nem aí se você vai gostar ou não. Eu não tô aqui. Reconheço a importância da internet. Reconheço a relevância desse instrumento. Mas esse bando de fariseu urubu. Que só presta pra ficar criticando. Ei meu filho. Você não vai ter minha atenção. Pode entrar o hater. Pode entrar o hacker. Pode entrar o capeta. Pode entrar o demônio. O que Deus mandou falar. Eu vou falar. O que Deus mandou pregar. Eu vou pregar. Eleva a xandarabacanda. Eleva a candoromanaga súbria. Então vem comigo. Eu não vou demorar não. Eu já tô indo pra os finalmente. Até porque a perna tá mais bamba do que bambu no vento. Primeira verdade. Que quem faz missões entre os indignos. Precisa saber é. O exclusivismo. Ministerial. E denome nacional. Não deve ser uma barreira. De impedimento. Pra quem faz missões. Os versículos 1, 2 e 3. Do capítulo 4. Do evangelho de João. Mostram a bela postura de Jesus. Em não ceder. A pressão. Da informação. De que seu ministério. Era maior. Do que o ministério de João Batista. E que Jesus. Estava batizando mais gente. Do que João. Versículo 1º de João 4. Quando o Senhor entendeu que os fariseus. Tinham ouvido o que Jesus fazia. E batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo. Não batizava. Mas os seus discípulos. Deixou a Judéia. E foi outra vez pra Galiléia. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não se retira por covardia. Ele se retira por ética. Entendendo. Que não havia disputa nenhuma. Entre ele e João Batista. Sobre qual ministério é melhor. Maior. Mais poderoso. Mais rico. Vamos abandonar. Tal traquinagem. Aqui não é quem é maior. Aqui não é quem tem igreja maior. Aqui não é quem tem saldo de conta bancária maior. Nós não somos cavalos numa eira. Disputando quem vai chegar primeiro. Nós somos ovelhas no redio. Dizendo. É. Vamos chegar junto. Vamos chegar junto. Olha o que João Batista vai dizer acerca de Jesus. João 3 e 30. Jesus ouve. Ou João declara. Convém que ele cresça. E que eu diminua. Ah. Se nós aprendêssemos essa lição. É um querendo ser maior que o outro. É um querendo ser mais importante que o outro. Com licença. Com licença. Mas quem disse pra você. Que quem não tá na lista desse ano não tá porque é pecador. Quem disse pra você. Que quem não tá na lista não tá porque Jesus tirou. Quem foi que te deu autoridade. Pra falar uma bobagem desta. A lista é definida. Tem homens. E tem nomes. Então quer dizer que esse ano que vem. O pastor se o matirar. Eu sou um pecador. Então quer dizer que esse ano que vem. Eu não sou convidado. Eu sou um prostituto. Vai te converter rapaz. Vai te converter rapaz. Eu vou dar um lugar. Vejam o que Jesus disse em João Batista. Mateus capítulo 11. Versículo de número 1. Esta é a indicação bíblica. Quem tá falando é o dono da igreja. Quem tá falando é o nazareno incomensurável. Quem tá falando é aquele que tem o poder. E a palavra dele é esta. Olha o que Jesus disse. Em verdade vos digo que. Entre os que de mulher tem nascido. Não apareceu alguém maior do que João Batista. Sabe o que a gente tá precisando. É reconhecer que tem gente maior do que a gente. E isso não te diminui. Isso te honra. Abre desconsiderar-vos uns aos outros. Superiores a si mesmo. Vamos deixar essa vaidade besta. Vamos dar. Eu sou um cabo obediente. Se vocês disser que eu tenho que parar. Eu paro. Quantos querem que eu termine a mensagem agora? Diga amém. Vai ficar pra depois meu filho. Eu não tô aqui por causa do seu amém. Eu tô aqui porque Jesus mandou. Não jejuei 20 dias pra você falar amém. E eu ficar quieto. É. Eu sei que tem uma galera aí torcendo. Que não dê certo. Que vê errado. Que ele se estrumbique todo. Que ele se lasque todo. Não adianta me olhar com cara feia não. Bonitão. Tô nem aí pra você. É isso. Eu tô aqui pra entregar um recado pra nação. E eu vou entregar. Se gostando ou não. Se achando bom ou não. Fique tranquilo. Ai pastor. Não gostei do senhor. Sou casado rapaz. Há 25 anos. Com uma mulher bonita. Você acha que eu tô aqui pra você gostar de mim? Eu tô aqui pra você ouvir o que Deus mandou. Eu tô aqui pra você ouvir o que Deus mandou. Infelizmente, vemos em nossos dias que o exclusivismo religioso, ministerial e denominacional tem se tornado um problema que muitas vezes se coloca como uma barreira pra expansão missionária da igreja. E diante disso, precisamos entender que a salvação não está atrelada e nem é propriedade exclusiva de nenhum ministério e nem de nenhuma denominação. Alguém pertence a ela muito bem, mas não é dona. Por mais que eu reconheça e eu reconheço a importância das denominações e dos ministérios cristãos evangélicos. Entendo que acima disso, que a salvação é obra da graça e que emana exclusivamente de Jesus Cristo. Não está escrito em Efésios 2 e 8. Pela denominação A sois salvos. Pela denominação B sois salvos. Pela denominação C sois salvos. O que está escrito lá é, pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Nós sabemos que é possível alguém pertencer a uma denominação evangélica e não ser salvo. Sim, porém, é impossível alguém pertencer verdadeiramente a Cristo e não ser salvo. Pode ter carteirinha da igreja e não ser salvo. Mas se tem aliança com Jesus, ninguém te condena. Ninguém te condena. Me permita dizer. Agora, pelo amor de Deus, não venha distorcer o que eu estou pregando. Dizendo que eu sou contra a igreja ou contra a denominação. Muito pelo contrário. Eu creio no que a Bíblia diz. Que a igreja é instituição de Jesus Cristo. Para agregar os salvos. Já tinha gente pulando lá do outro lado e dizendo. Olha o Galvão defendendo os desigrejados. Olha o Galvão dando força para o desigrejado. Meu filho, Jesus mandou ficar na igreja. Se Jesus mandou, ponto final. Ei, a igreja tem problema sim. A igreja tem luta sim. Mas eu não acho um versículo na Bíblia dizendo. Saia da igreja. Abandone a igreja. Funde sua própria igreja. Ou afunde a sua própria igreja. Não, meu irmão. Jesus mandou ficar. Sabe qual é o problema? O nosso ego às vezes é maior que a nossa obediência. E no lugar que a gente não quer ficar. A gente começa a dizer. Deus me deu direção. Deu direção, coisa nenhuma, rapaz. Tome vergonha na tua cara. É que você não quer ser obediente ao seu pastor. Não quer ser obediente ao seu ministério. Tu tem DNA de rebelde. Tu tem DNA de divisor. Agora eu vou dizer uma coisa, meu irmão. Eu acredito que é possível uma igreja ser idônea. Mas eu não acredito na prosperidade de igreja de rebelde. Porque a minha Bíblia diz que rebeldia é pecado de feitiçaria. Sai pra lá, feiticeiro. Respeita a igreja de Jesus. Sai pra lá. Eu creio no que Jesus disse. Minhas pernas estão bambas aqui hoje. Jesus disse. Pois também eu te digo que és Pedro. E sob esta pedra. Eu edificarei a minha igreja. E contra ela. As portas do inferno. Não prevalecerão. Dá um toquinho. Quem está do teu lado diga. A igreja tem dono. A igreja tem dono. A igreja tem dono. Olha o que diz Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 47. E todos os dias. Acrescentava o Senhor à igreja. Aqueles que se haviam de salvar. Agora. Eu digo. Repito. Sem medo de errar. Jesus não deu exclusividade na salvação. Pra nenhuma denominação. Ninguém tem. É só que. Eu recebi certa feita. No meu gabinete um casal. E pra minha surpresa. Pastor Gilmar. Sabe o que eles me disseram? Estamos saindo de uma denominação. Mas estamos com medo. Porque quando fomos sair de lá. O pastor diz. Que quem sai de lá. Perde salvação. Quem sai de lá. Deus risca o nome do livro da vida. Olha que astúcia irmão. Tem que errar. Tem denominação por aí. Dizendo. Só pode ser salvo. Se for da nossa igreja. Só pode ser salvo. Se for da nossa denominação. Deixa Jesus ensinar. Marcos capítulo 9. Versículo 38. E Jesus lhes respondeu. Dizendo mestre. E João lhe respondeu. Dizendo mestre. Vimos um que em teu nome. Expulsava demônios. O qual não nos seguia. E nós lhe proibimos. Porque não nos seguia. Jesus porém disse. Não lhe proibais. Porque ninguém há. Que faça milagre em meu nome. E possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós. É por nós. Vamos parar com essa conversa. Olha a conversa de João. Já que ele não é do nosso grupinho. Já que ele não é do nosso time. Renan Lopes. Já que ele não é da nossa agremiação. Nós o proibimos. Quem te deu autoridade. Para proibir João. Proíbe não meu filho. Quem não é contra nós. É por nós. Para de pôr barreira. Onde Jesus não pôs. Para de pôr ser. Onde Jesus não pôs. Aqui é meu. É teu nada. Você não morreu no calvário. Essa congregação aqui é minha. É tua nada. Deixe de bobagem. Eu sou pastor. Presidente de uma igreja. Mas eu não tenho coragem de dizer a minha igreja. Igreja não é minha não meu irmão. O único que disse minha igreja. É aquele que foi pendurado na cruz. A igreja é dele. Já é hora de deixarmos nossas picuinhas ministeriais. Já é hora de deixar as nossas picuinhas de nome nacionais. E unirmos forças em prol da evangelização da humanidade. Enquanto estamos debatendo nossas diferenças de nome nacionais. Milhões de pessoas estão perecendo. Eu não estou aqui defendendo ecumenismo. Fique bem claro. Eu não estou aqui defendendo ecumenismo. Eu estou aqui defendendo o cristianismo bíblico verdadeiro. É hora da igreja se unir e cumprir a missão que lhe foi dada. Vamos em busca dos indignos. Vamos em busca dos perdidos gideões. Que sobre nós não existam mais diferenças. Mas só uma bandeira. A bandeira ensanguentada do calvário. No céu não haverá divisão de ministério e nem denominação. Se o céu é o modelo. Que Deus nos ajude aqui na terra. Não estou mandando ninguém sair da sua denominação. Eu preciso ser muito criterioso. Deus me deu ordens expressas. Não estou mandando você sair de ministério. Sair de... Não, não. O que eu estou dizendo para você é... Vamos nos unir. Porque o que nos une é maior do que o que nos divide. Pegue na mão de alguém, igreja. Eu sei que eu estou pregando uma palavra desafiadora. Eu sofri para pregar isso aqui. Mas eu estou entregando. Diga para quem está do teu lado. O que nos une é maior do que o que nos separa. Vamos fazer missões juntos. Brasil. Brasil que está ouvindo o negrão. O que nos une é maior do que o que nos separa. Segunda verdade. Que quem faz missões. Aleluia. Precisa estar preparado. Para ir ao encontro de pessoas. Que não estão preparadas. Para a mensagem do evangelho. João 4.9 Diz. Se lhe pôs a mulher samaritana. Como sendo tu judeu. Me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Observe o que Jesus disse. A quem ele estava enviando. Para a obra missionária. Mateus 10.16 Pastor é muita bíblia. Se você gosta de pouca bíblia. Eu não tenho problema com isso. Eis que vos envio. Como ovelhas no meio de lobos. Portando sede prudentes como as serpentes. E simples como a pomba. A tarefa missionária. É um dos grandes desafios da igreja de Cristo na terra. E pode muito bem ser comparada ao acender de uma luz no meio da escuridão. Como entrar nas masmorras para libertar os que estão presos. Enfrentar demônios para libertar as pessoas. É ver a guerra travada pelas almas. E não recuar. Quem faz a obra missionária. Precisa ter na mente o que Paulo disse. Em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto. Para os que se perdem está encoberto. Nos quais o Deus desse século. Cegou os entendimentos dos incrédulos. Para que não lhes resplandeça. A luz do evangelho e da glória de Deus. Na imagem de Jesus Cristo. Paulo nos faz claramente entender. Que as pessoas muitas vezes. Não estão preparadas para ouvir. Nem receber a mensagem de salvação. Veja a mulher samaritana. O Messias. Está do lado de um poço esperando por ela. E quando ele chega. Apóstolo Abraão. Ei. Jesus pede um copo d'água. E ela responde ele com rispidez. Ela não entendeu. Ei. Se Jesus quisesse encontrar outras pessoas. Teria ido antes. Teria ido fora daquele horário. Ele foi naquele horário. Para encontrá-la. São 10 horas e 19 minutos da noite. 25 de abril 2024. Eu tenho uma boa palavra. Jesus veio aqui para te encontrar. Jesus veio aqui para te encontrar. Não sacoleje esse irmão. Sacoleje esse irmão. Tem que terminar a mensagem. Mas sacoleje o teu irmão. Diga. Jesus veio aqui para te encontrar. É contigo que ele tem mistério. É contigo que ele tem trabalho. Bendito seja o nome do Senhor. Não podemos ser como João Marcos. Que deante das lutas missionárias. Recuou. Eu quero profetizar. Gideões missionários da última hora. Não vai recuar. Nós vamos avançar. Guiados pelo Espírito Santo. Nós vamos avançar. Só quem quer receber esta mensagem de Deus. Joga as duas mãos lá em cima. Solta o teu grito de glória. Adeus aí no ginásio. Deixa o Espírito Santo te envolver. Eu acredito que se Jesus não fosse a Samaria. Aquela Samaritana não teria sido salva. A ordem missionária não é para a igreja ficar dentro de quatro paredes. Esperando os pecadores virem. A ordem missionária é. Sai das quatro paredes. E vai buscar os perdidos. Somos nós que temos que ir. Eu vou repetir até alguém entender. Somos nós que temos que ir. Eu vou dizer pela terceira vez. Somos nós que temos que ir. Estamos tão ocupados com nossos programas. Que estamos muitas das vezes desconsiderando os perdidos. Mas aqui é diferente. O grito aqui é missionário. Está na hora de ganharmos almas para Jesus. Quem concorda faz aquele barulho de adorador. Faz. Faz aquele barulho de adorador. Jesus foi ao encontro da indigna cidade de Samaria. Terceira verdade. E eu já vou terminando. Aqueles que muitas vezes são tratados como indignos. Podem ser transformados em instrumentos poderosos de Deus. Eu já vou logo dizendo. Deus vai confundir a estrutura. Meu Deus do céu. Alguém já entendeu. Deus vai confundir a estrutura. Sabe qual é o problema? Naquele momento que Jesus está falando com a Samaritana. Tem doze discípulos. Discípulo. Que anda 24 horas com Jesus. Entraram na mesma cidade. Viram a mesma população. Passaram pelo mesmo lugar. Mas não trouxeram ninguém. Sabe por quê? Pode ser que na visão deles. Também são indignos. Nós fomos aqui só pra comprar pão. Tamo aqui só pra negociar. Tamo aqui só pra fazer o negócio. Mas a Bíblia diz. Que quando eles voltam. É a mulher que vai. E quando ela entra na cidade. Meu irmão. Quando ela entra na cidade. Ela já entra dizendo. Venham ver um homem. Que me disse tudo o quanto eu tenho feito. Por ventura. Ele não é o Messias. Doze discípulos. Não deram conta de evangelizar Samaria. Mas uma mulher impactada por Jesus. Evangelizou a cidade inteira. Eu venho nos gideões esta noite dizer. Deus está contando com a gente. Deus está contando com a gente. Alguém olha e diz. É uma indigna. É uma mulher. É uma prostituta. Jesus está olhando e diz. Vai missionária. Vai missionária. Vai missionária. Urabá. Xanda. Urabá. Kanda. Lá mais. Pegue na mão de alguém. Levante a mão dele. Como o sinal de vitória. E diga. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo. Para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são. Para aliquilar as que pensam que são. Para que ninguém se glorie. Quero ante ele. A mulher não volta para a cidade dizendo. Vem ver como eu prego. Vem ver como eu canto. Vem ver meu ministério. Ela diz. Vem ver Jesus. Vem ver Jesus. Vem ver Jesus. O negócio é Jesus. Quem faz é Jesus. Tem alguém aí pra adorar. Em meu chai canta. Mão no ombro de alguém. Deixa o negrão pregar. Mão no ombro de alguém. Deixa o negrão pregar. Limica manda-raba. Comê defesu. Limica andaraba. Xandarabagai. Começou o tempo de Deus te usar. Começou o tempo de Deus te usar. Começou o tempo de Deus te usar. Limica andaracachuderra. Limica andaraba. Deixa eu ver. Esse pavilhão está cheio de gente. Tomada por Deus. Tomada por Deus. Tomada por Deus. Sabe qual é o problema? Não dá pra fazer missões. Somente com conhecimento intelectual. Não dá pra fazer missões. Somente com diploma de faculdade. Não dá pra fazer missões. Somente com a mel no dedo. Uma das moças que trabalhou comigo. E Mojimirim disse. Ela era secretária de uma escola teológica. Não estou defendendo o analfabetismo teológico. E nem ignorância escriturística. Mas ela disse. Que estava no metrô de São Paulo. Com dois catedráticos. Falam grego. Falam gramaico. Falam hebraico. Homens poderosos. De repente veio um cidadão. Visivelmente endemoniado. Quando chegou pra eles. Sensacionistas. Não gostam do Espírito Santo. Não fala a língua estranha. Quando o endemoniado chegou. Um olhou pro outro e disse. Indico pra você o livro. Ele relivertou as cadeias. Ele veio pra alimentar cativo. Ah, vão parar de brincadeira, meu irmão. Jesus não mandou a gente indicar livro, não. Jesus mandou a gente expulsar os demônios. É expulsar os demônios. Comparar com esse negócio. Ah, pastor. Mas eu gosto de teologia fria. Meu filho. Eu respeito o seu apetite. Você pode gostar de sushi. Comida crua e fria. Eu gosto é de churrasco. No fogo. Na braça. No fogo. Na braça. Se tem mais alguém aqui. Que é do fogo. Dá um grito de glória a Deus aí. Dá um grito de glória a Deus aí. Chacoalha o teu irmão e diga pra ele. Eu sou do fogo. Eu sou do fogo. Eu sou do manto. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Jesus disse pra mim que ia pegar. Vai pegar. Eu tenho cinco minutos pra terminar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Deixa eu dizer uma coisa. Quando chega o final da trajetória. Pastor Adriano. Meus companheiros. Três anos e meio. Aqueles discípulos. Andando com Jesus Alex Gonçalves. Fazendo a obra. Pastor. Meu pior. Quando chega na hora da formatura. Jesus não diz assim. Dá aqui um anel. Nem diz assim. Dá aqui um diploma. Quando chega na hora da formatura. Jesus chama e diz assim. Mas recebereis poder. Ao descer sobre vós. O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Chega. Eu não estou pregando analfabetismo. Tenha seus anéis. Tenha seus diplomas. Estuda mesmo. Mas na prática. O que funciona. É poder. É poder. É poder. É poder. Dá uma olhada para o teu irmão. Diga. Ele não vai te dar anel. Ele não vai te dar diploma. Ele vai te dar poder. 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 olha lá, olha lá, eu já vou terminar um minuto olha H estava com a Juscelia hoje no quarto lendo o esboço de repente eu disse assim, agora eu vou te dar o final do esboço eu disse ok ele disse, Angelo um dos grandes fenômenos do mundo hoje é o empoderamento da mulher eu disse, concordo é um fenômeno ele disse, o problema é que na maioria das vezes quem está encabeçando esse empoderamento é o diabo mas diga lá em Camboriú que quem empoderou a mulher fui eu, Jesus a mulher samaritana sim pode ser chamada de uma mulher empoderada sabe por quê? para mim, uma mulher empoderada não é aquela que aborta uma criança no seu ventre para mim, uma mulher empoderada não é aquela que se veste sem pudor e decência para mim, uma mulher empoderada não é aquela que se embriaga pelas noites e se deixa ser usada como objeto sexual para mim, uma mulher empoderada não é aquela que se declara não binária para não justificar suas práticas pecaminosas para mim, uma mulher empoderada é aquela que teve um encontro com Jesus e tem coragem de dizer diante de toda a sociedade Jesus Cristo mudou minha vida Jesus Cristo mudou minha vida Jesus Cristo mudou minha vida ei, deixa eu dar um recado para Satanás ei Satanás tu está fazendo de tudo para a igreja arrefecer vamos aceitar vamos deixar vamos aceitar coisa nenhuma aqui é santidade do começo ao fim aqui é do jeito que Jesus mandou agora eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida Gideões 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 recebam poder para fazer missões na terra dos indignos onde alguém diz que não vai dar salvação vai dar onde alguém diz que Jesus não vai ele vai onde diz que Jesus não chega ele chega Deus está dizendo para Camboriú te prepara eu estou alargando as fronteiras missionar pegue na mão de alguém diga os indignos estão te esperando saia do seu casulo religioso eu não ajudo Gideões porque não é minha denominação saia do seu casulo religioso eu não ajudo Gideões porque não é do meu grupo religioso saia do seu casulo a obra de Deus é muito mais que isso eu estou recebendo algo de Deus vai descer uma autoridade espiritual sobre o crente aqui vai tomar o ginásio inteiro vai descer graça de Deus aqui agora o Senhor dos exércitos está passando em revista ao seu povo a glória de Deus vai tomar conta quando a glória de Deus vai descer graça de Deus se o Senhor dos exércitos deixa o regrão pregar Chegou a nossa vez, igreja Nada vai nos impedir de avançar Deus te enche agora Deus te enche agora Deus te enche agora Deus te enche agora de poder De poder De poder Adoro 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 Está descendo o maná do céu Para alimentar e chorar Eminaishorimikanda Labandarasca Eminaugimar O casal já vai se preparar para cantar Canta um de fogo Pelo amor de Cristo Canta um negócio de fogo Eminauracanda Eminaishorimikanda Labai Eminaishorimikanda Labai Canta um negócio que atrai o Espírito Santo Eminaishorimikanda Eminaishorimikanda Labai Vamos parar de cantar água de batata E culto pentecostal Vamos parar com essa conversa Com essa melação toda Vamos cantar coisa que o fumo desce Pelo amor de Jesus Aleluia Meu Deus vai tomar gente aqui agora O espaço vai ficar pequeno Pra tanta glória Pra tanta glória Pra tanta glória Vão me chamar de doido Vão me criticar de montão Mas Deus me disse Ângelo Em um minuto eu desço a minha presença com força Então vamos lá chupar Cinquenta e nove Cinquenta e oito Cinquenta e sete Cinquenta e sete Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco